Firmei meu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de Esmalunguim Firmei meu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de Esmalunguim Se você resolveu brincar mais eu Tu vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traço eu balanço Eu remendo, eu costuro Eu desmancho, faço boi bravo Fica bem manso Minha ciência não é maior que Deus Mas o mundo qual ele me deu Você tem que entender que eu sou eu Minha língua é puta de espinho Meu olhar é varante como lança Tem cavalo manco No samba rasteira Quem linda sou eu Capoeira e ginga pai me deu Eu não atravesso, estrepe no caminho Porque senão cê vai experimentar O poder e o dendê de um maluquinho Se você resolveu brincar mais eu Tu vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traço eu balanço Eu remendo, eu costuro, eu desmancho Faço boi bravo, fica bem manso Minha ciência não é maior que Deus Mas o mundo qual ele me deu Você tem que entender que eu sou eu Minha língua é puta de espinho Meu olhar é varante como lança Tem cavalo manco No samba rasteira Quem linda sou eu Capoeira e ginga pai me deu Eu não atravesso, estrepe no caminho Porque senão cê vai experimentar O poder e o dendê de um maluquinho E se me deu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de queimar o rio Se você resolveu brincar mais eu Tu vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traço eu balanço Eu remendo, eu costuro, eu desmancho Mas se foi bravo, fica bem manso Minha ciência não é maior que Deus Mas o mundo qual ele me deu Você tem que entender que eu sou eu Minha língua é puta de espinho Meu olhar é varante como lança Tem cavalo manco No samba rasteira Quem linda sou eu Capoeira e ginga pai me deu Eu não atravesso, estrepe no caminho Porque senão cê vai experimentar O poder e o dendê de um maluquinho E se me deu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de queimar o rio E se me deu ponto sim E se me deu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de queimar o rio Se você resolveu brincar mais eu Você vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traça eu balanço Eu remendo, eu costuro, eu desmancho Mas se foi bravo, fica bem manso Minha ciência não é maior que Deus Mas o mundo qual ele me deu Você tem que entender que eu sou eu Minha língua é puta de espinho Meu olhar é barante como lança De cavalo manco no samba rasteira E já sou eu Capoeira e ginga pai me deu Eu não atravesso, estrepe no caminho Porque senão cê vai experimentar O poder e o dendê de um maluquinho E se me deu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de queimar o rio E se me deu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de queimar o rio E se me deu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de queimar o rio E se me deu ponto sim No meio da mata sim Salve a coroa de queimar o rio E se me deu ponto sim No meio da mata sim Abre a coroa do Renato Dino Abre a coroa do Renato Dino